Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Saiba que Deus está sempre respondendo a sua oração, esteja ciente disso ou não. As orações a Deus são a melhor maneira de se comunicar diretamente com o Poder Superior e mudar sua energia de medo para uma energia de total confiança. A oração é um ato de entrega, porque você está declarando a sua fé e confiando que Deus concederá o que mais você precisa. O segredo da oração é fazer com frequência e não apenas quando você precisa de algo. A quem você responderia primeiro? Aquele amigo que só fala com você quando precisa ou aquele amigo que está sempre disponível para te ajudar? Neste vídeo, eu trago para você uma forte oração para Deus responder aos seus pedidos e você ouvir a voz dEle. Como eu disse, frequência é importante. Portanto, repita esta oração diariamente. É uma oração curta, mas que vai fazer toda a diferença no seu processo de mudança de vida. Vamos lá. Feche os olhos. Fale junto comigo. Deus, eu te entrego meus planos, minhas metas e desejos em suas mãos. Deus, eu coloco tudo o que eu tenho e sou, para que me conduza para as soluções que vão produzir felicidade. Deus, eu decido permitir a sua ação em minha vida, sem exigir, reclamar ou resmungar, mesmo quando não for do jeito que eu quero. Deus, eu acolho a presença do amor, para me guiar à verdade e à graça. Deus, eu te agradeço por me ajudar a curar os meus traumas e crenças limitantes. Eu perdoo esses pensamentos. Eu escolho sentir a sua mão tocando em mim. Eu me perdoo pelas fortes exigências e cobranças pessoais. Eu perdoo minhas escolhas erradas e eu reconheço que eu sou fruto do seu amor. Eu libero todo o medo e eu me coloco disponível para ouvir suas orientações e conselhos, por meio da minha intuição. Deus, permita-me voltar ao alinhamento com a minha verdadeira natureza, enquanto criação sua, como parte da centelha divina. Gratidão, Deus, por me guiar através dos olhos do amor, ao encontro das minhas manifestações, meus sonhos e desejos. Gratidão, Deus, por me ajudar a ver cada obstáculo como uma oportunidade de vitória. Eu me entrego aos seus braços de pura energia e eu me rendo às suas ações divinas. Deus, expanda minhas percepções para que eu possa voltar à inteira comunicação contigo o tempo inteiro. Que assim seja. Amém. Neste momento, é indicado que você faça um minuto de silêncio e escute o que Deus tem a te dizer. A orientação vai surgir. A voz de Deus vai ressoar em sua mente. Amém. 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 Pronto. Se você não conseguiu obter uma resposta, se nada de especial chegou até o seu pensamento, não se preocupe. Ao longo do dia, Deus falará com você. Deus dirá o que vai te conduzir à vitória. Agora respire profundamente. Abra os olhos. Dê um sorriso. E confie em Deus. Siga o seu dia sabendo que tudo vai dar certo. Se você gostou desta oração, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que eu trouxer uma oração como essa, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. E se inscreva no canal.